A Receita Federal abriu a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Este será o último lote pago neste ano. Os valores serão creditados no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode ligar para o Receitafone no número 146 ou acessar o site da Receita Federal. A consulta também pode ser realizada nos aplicativos para tablets e smartphones. Nesta fase serão pagos quase 3 bilhões de reais. E ninguém acertou as seis dezenas do último concurso da Mega Sena, realizado no último sábado na Bahia. Agora o prêmio acumulou e pode pagar 33 milhões de reais na próxima quarta-feira. As apostas podem ser realizadas até às 7 da noite da quarta-feira em qualquer casa lotérica do país. E mais informações você acompanha na programação da Rádio Educadora ou nas nossas redes sociais.